Beleza, boa noite, boa noite Tô eu aqui com as minhas Brincadeiras aí, antes de mais nada Isso aqui não é pra se aparecer, não é nada É em questão de valores Mas só pra mostrar uma curiosidade Como eu gosto muito De faca, deixa eu virar um pouquinho Pra falar pra vocês aqui, aí Nossa, que calor, eu acabei de tomar banho Tô todo suado, 40 graus Nossa, pegar um ventilador aí, tá muito quente Cerveja não gelou Acabei de vir no mercado Aqui já são 10 horas da noite Fui lá na Deixa eu arrumar aqui, galera, tá lá na França Vou mostrar um negócio pra vocês Olha aqui, eu comprei Eu gosto muito de faca Comprei essa aqui Olha Ela tem uma promoção Que ela tá É 44 euro Dá 160 reais Cada faca Aí você junta lá Com o tempo de compra Que você vai tendo na loja Você vai juntando esse selinho Aí você ganha um desconto São Umas facas japonesas Com uma Tempra Muito boa Não sei como é que se pronuncia É Sekitubei Acho que é isso Sekitubei Mas ela é muito famosa E também Essa semana que tava em promoção Comprei a famosa E a mais desejada Que eu queria Olha Parece uma faca simples Né Você olha Não, mas é uma faquinha Essa aqui É suíça Essa aqui é Verdadeira Vitorunix A faca de parcebo Ela tem que cortar um tomate Com o peso Ó Ó Sem fazer força Só com o peso da faca Você não pode fazer força Tá vendo Vou trazer ela aqui Ó Ó Se falar que qualquer faca faz Experimenta Ó Tem que sair um corte laser Uniforme Olha Ó Ó Ótimo, né Só pra mostrar pra vocês Fazer mais um pedacinho Pra vocês verem Olha Somente segurando Só no peso da faca Olha Ó Isso aqui é o teste De uma faca Boa Olha Essa é uma Original Victorunix Uma faca Suíça É a mesma Do canivete Victorunix Ela Tem um corte Excepcional Requer um cuidado Muito bom Também Junto com ela Eu comprei A Shaila Que é pra você Amaciar o fio Comprei Essa aqui Também Que é de cortar pão Olha o detalhe dela Tem todo Um processo Cortar baguete Ela tem Todo um Um trabalho Nos dentes Dois fios Essa é de cortar pão Essa aqui Que se parece Uma faca Simplesinha De mesa Também comum Mas é uma Victorunix Isso é o top Das facas A lâmina Olha Cara Isso aqui Vocês não sabem O que é Uma faca Essa também É outra Victorunix Com corte liso Essa não tem Não é ser rilhada É um Um laser Sinceramente Gente Vocês vão fazer ideia Essa é uma outra Aqui Cava de madeira É uma francesa Faz horas Que eu uso Inclusive Tá sujo Aqui Que eu acabei De descortar Uns tomates É Boa também Mas É bem inferior E Hoje Vamos abrir A famosa Aqui Essa aqui É a japonesa Tô até com dó De estragar Essa caixinha Gente Olha As facas japonesas Se eu não me engano São uma das melhores Facas do mundo Viu Elas são São muito exclusivas Tenha 10 anos De garantia Olha aqui Pra vocês verem Aqui Em cima 10 anos De garantia Ela é considerada O top dos top Vocês dão Uma pesquisadinha Aí no google Quem achar Interessante E que gosta Também de faca Outra hora Eu vou fazer Um tutorial Mostrando Pra vocês Como é que faz Pra amolar A faca Deixa eu cortar Aqui gente Que é melhor Porque Essa aqui Ainda não testei Não sei Eu só Fiz pesquisa Dela Morrendo de medo De me machucar Que esse troço Aqui Só fiz pesquisa Dela Mas eu não sei Como que ela é O esquema Tá muito bem lacrada Aqui Morrendo de medo A briga Tá colada Tô abrindo ela Com a Vitor Unix É Vitor Inox Com a Vitor Unix Bem complicadinho Essa embalagem Aqui Que realmente É pra O trem Ficar agarrado Aqui Olha Essa aqui É a japonesa Vem gravada Ali Vamos fazer um teste Com ela também Vamos ver se ela vai Tirar essas outras aqui Essa aqui É levinha Ela é capaz Dela não fazer O esquema Mas Nossa Olha isso Só que o peso Tá meio Tomate Tá meio velho Já maduro Olha Olha A faca pra cebolla Tem que fazer isso Com o peso dela Faca japonesa Muito 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 Top É Se fosse no caso Claro que a gente não pode fazer A comparação de preços Se encontrasse ela Em reais Evidente que Seria bem mais Que esse o valor Mas ela tem O valor dela ali Real Seria 160 reais Cada uma Né Dessa faca aqui Japonesa Muito Muito Nossa Que linda gente Olha aqui Sugamisu Olha aqui Muito Que faca Rapaz Que Ergonômica Tem um Todo um Trabalho aqui No cabo E É Japonesa Olha só Olha Uma lâmina Fio infinito Dez anos De De Garantia Toma muito cuidado Olha Ela é muito suave É um corte Gente Que vocês não conseguem imaginar A maciez A leveza Do corte Você não sente Que está cortando Parece que você está passando Ela Numa Manteiga Na água Não é só porque é tomate não Você pode cortar uma carne Um bife É Uma coisa dura Uma mandioca Um osso Sei lá Osso não né Eu digo assim Uma coisa mais dura Ela vai ter o mesmo Não vai perder o fio facilmente Essa é a japonesa Também Dez anos de garantia Quem quiser pesquisar Pesquisa aí Se-qui-to-bei Tem todo um Um trabalho Uma história em cima dela E ela é Uma faca muito boa Só que a minha paixão Pela Vitoris É inigualável Olha Só parece que é comum Mas até tem um gosto De pegar nela diferente Olha Que faca gente Meu pai Que faca Isso para você cortar Uma bracaxi Uma fruta Olha que delícia Espero que você tenha gostado Dá um joinha no vídeo aí Eu sempre De vez em quando Faço algum videozinho De curiosidade aí Para vocês Eu acho que A interação E amizade que eu tenho Pelo pessoal que gosta Me acompanha Eu acho que não Não há nada de mal nisso E Como diz Conhecimento Carinho Essas coisas que a gente tem Por vocês E que eu tenho É É muito bom E tudo que me dá prazer Que eu gosto Eu gosto de compartilhar com vocês Às vezes tem gente Que critica É porque isso Porque aquilo De uma forma ou outra Sempre alguém vai criticar Então É Os que gostam Sempre vão Se sentir bem Por falar Já ele mostra Sempre curiosidade Essa é a Shaila Que você pode fazer O corte Fazer para maciar o fio E tirar Depois você afia Eu tenho a pedra Uma pedrinha Que Ela É para Amolar Eu vou pegar ela ali Faz o meu Para mim Pega a pedra E vou mostrar Para vocês A pedra Que eu uso Para afiar ela Essa pedra É bom Sempre que você Pegar ela É Você Comprar Para Vaselina Líquida E deixar ela Embebecer Derreter a vaselina Ali no caso Esquentar ela E você Molha ela Deixa ela De moio Na vaselina Para ela ficar Tem um nome técnico Que eu esqueci Que eu vi Um vídeo Na internet Do cara falando Um grande Apreciador de faca E Ia mostrar para você Você deixa ela Na 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 vaselina Para quando você Não precisa ficar Molhando ela Toda hora Assim Para quando você Vai afiar ela Você Pega e usa ela As vezes tem Você pode Eu vou fazer Uma hora Com mais tempo Um tutorial É uma pedra Dessa aqui Que eu acho Que todo mundo Conhece Ela tem um lado Mais áspero E um lado Bem mais fininho Que é Zero Alguma coisa Bem fininha Que é onde você Afia Aí você vai afiar Você faz assim Como se tivesse Num ângulo De uns 25 30 graus Puxa ela Como se tivesse Fatiando Ela assim Vou ensinar Agora Fazer certinho Aí tem A tira de couro Para você fazer O desbaste Também da Barbatana Da Lâmina Depois passa Na Shaila Também Essa Shaila Também é Da Vitor Unix Muito especial E Dá um joinha No vídeo Legal essa curiosidade Eu gosto Se eu gosto Eu compartilho Valeu galera Dá um joinha E curte o vídeo Tchau Tchau